Olá, sejam todos bem-vindos ao 3D na V. Bom, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como a gente pode fazer um esquema de quando chegar perto aqui nessa área da colisão aparecer uma mensagem para a gente, pressione uma tecla para pegar o item e aí a gente vai pressionar uma tecla para pegar o item e esse item vai sumir, vai vir para a gente, beleza? Vai ser quase um mini esquema de inventário. Então só que no inventário a gente utiliza um vetor, um array de... um array list, né? Aqui na Godot eu não sei se tem array list, mas array eu sei que tem, beleza? Então, para começar, eu vim aqui na pasta raiz, eu importei esse objeto aqui, aquele objeto chave que vocês estavam vendo ali, eu importei para cá, para objetos, itens, chave. Eu mudelei uma chave ali rapidinho, ficou até meio esquisita aquela chave, só para demonstrações, beleza? Bom, com o nosso objeto já lá em cena aqui, né? Depois que a gente tornou ele nosso, eu já mostrei como fazer isso nos vídeos passados, então a gente começa a estruturar ele, colocar a área, eu coloquei depois a lâmpada, beleza? E a estrutura, a seguinte estrutura do nosso objeto ficou assim, ó, aqui está a nossa chave, vou abrir a nossa cena da chave, ó, então a gente vai ter uma base espacial chave, beleza? A gente vai ter uma área, dentro dessa área da chave que é, isso aqui, vai ter o colisão shape, que é essa linha azul, indicando o tamanho da área, depois a gente vai ter a mesh, a própria mesh da chave, mas isso aqui a gente já traz na importação, assim como o animation player que serve para animar a chave, já vem já na própria importação, aí eu adicionei aqui a spotlight, que é a luz, digamos, luz de poste olhando de cima para baixo, beleza? Na configuração aqui, eu deixei 10 no range, 45 no ângulo, e 3 de energia, beleza? A sombra está ativada, aqui, bom, aqui é onde vai aparecer o texto, para a gente, quando a gente entrar dentro dessa área, eu quero que apareça esse texto, para mim, me informando o que eu tenho que fazer, para poder pegar aquele item, beleza? Nesse caso aqui, eu inseri dentro desse nó padrão da nossa user interface, ou HUD, a HUD, mas essa HUD aqui é específica da chave, beleza? Só nessa chave que vai aparecer, essa informação, se a gente quiser, depois a gente pode fazer uma HUD global, digamos, para todos, todos os nós filhos, as cenas filhas, beleza? Bom, dentro desse nó, eu chamo de HUD, ou UI, beleza? Dentro dessa UI aqui da chave, eu coloquei uma label, que é isso aqui que está escrito aqui, é uma label, beleza? Depois disso, eu coloquei um tempo aqui, de 0.5, porque mais tarde eu posso precisar, usar, beleza? Usar esse tempo, eu não sei ainda muito bem no que a gente vai fazer, ou o que a gente vai pegar, beleza? Bom, estruturado o nosso objeto, ou a nossa cena chave, então a gente adiciona um script para ela. Ah, como adicionar um script? Botão direito do mouse, adicionar script, ou então, a gente vem no maisinho, e clicando maisinho, beleza? Só que, eu escolhi esse novo padrão aqui, porque eu quero criar o script sempre visando o pai. Esse é um conselho que eu dou para vocês, para a gente não ter que ficar pegando get parent e get child, que é pegar pai ou pegar filho, entendeu? Senão, a gente vai ficar indo para cima e voltando para baixo. Assim, ele só tem uma direção que é do pai para os filhos, beleza? Bom, agora aqui, vai começar a brincadeira, beleza? Vamos lá então. Bom, deixa eu me arrumar aqui, me ajeitar na cadeira, beleza? Bom, aqui, eu vou colocar uma variável global, digamos, tá? Uma variável que a gente vai ver aqui do lado, quando a gente for selecionar a nossa chave, nosso nó espacial chave. Então, para declarar uma variável externa, a gente bota export, nesse caso aqui vai ser uma string, eu vou colocar, então, string com S maiúsculo, é o tipo, né? O que eu quero dizer desse tipo é uma variável, e o nome dessa variável vai ser nome underline item, beleza? Aqui embaixo, agora, a gente vai declarar uma outra variável, só que dessa vez vai ser privada. Para declarar uma variável privada, a gente apenas declara o var, ou o const de constante, se for um valor que não vai ser modificado. Aqui eu vou botar var, item, igual a nu. Eu já explico logo mais, logo mais, para que vai servir, beleza? Aqui, ó. Essa string, essa variável vai ser responsável por armazenar o nome que a gente vai dar a cada instância. dos itens, beleza? Digamos, ah, eu tenho 10 chaves, aí eu vou colocar a chave A, chave B, chave C, entendeu? O nome, então, que a gente colocou vai ser recebido pela variável nome item. E, beleza, agora eu tenho o nome dessas variáveis. Então, o nome dessas variáveis, o nome dos itens, eu atribuo a uma variável que vai ser meio que um objeto falsificado, digamos, no qual vai receber, então, o nome do item, no qual a gente definiu aqui do lado. Beleza? Vou dar um Ctrl S aqui para salvar. Vou acessar aqui, ó, a nossa chave. Olha aqui, ó. Aí a gente vai digitar aqui chave A, por exemplo. Agora, essa variável aqui vai ter o valor chave A. Voltando aqui no script, se essa variável aqui tem o nome de chave A, então, eu quero que depois, no código aqui, eu adicione o nome a esse item. Então, esse item agora vai ser chamado de chave A, por exemplo, tá? Bom, agora, a gente precisa vir aqui na nossa área, tá? A gente precisa definir qual função de detecção que a gente quer fazer aqui para a nossa chave. Normalmente, a detecção é feita com os outros objetos entrando dentro dessa área. E aí, a gente precisa detectar quem é que entrou dentro dessa área. Beleza? Como vocês já estão cansados de saber, a área chave possui sinais, né, um nó do tipo sinais. E aqui a gente tem a seguinte condição. Se uma área vai entrar dentro dessa área, ou se um corpo com física, de um personagem, por exemplo, vai entrar dentro dessa área. Então, a opção mais lógica que eu tenho a fazer, já que o meu personagem, ele tem o Kinematic Body, se o meu personagem tivesse uma área dentro dele, uma área por fora, digamos, eu poderia usar esse aqui, ó. Se eu entrei na área, beleza? Mas como é um personagem, eu quero detectar a colisão dele quando eu entrar nessa área, então tem que ser Body Entre. Beleza? Selecionamos aqui, conectar, e sempre vai buscar o primeiro script da nossa cena principal. Nesse caso, a nossa cena aqui é a chave, né? Belezinha? Vou deixar o mesmo nome. Se vocês quiserem trocar esse nome, pode trocar o nome, não tem problema nenhum. Eu vou conectar. Agora, a gente precisa de uma segunda função, que é se eu sair dessa área, o que eu quero que aconteça? Vou lá, vou conectar. Beleza? Aqui a gente já fez as funções. Definiu as funções. E agora, vem a parte do nosso código. Bom. Aqui embaixo, a gente vai colocar o seguinte, o nosso Player, ele tem um grupo chamado Player. Então, a gente vai verificar se quem colidiu nessa área da chave, está no grupo do Player. Nesse caso, como só tem o Player nesse grupo, então somente o Player, assim que entrar nessa área, a colisão vai ser detectada. Beleza? Então, a gente diz o seguinte, ó, if body ponto is underline in underline group, abre parênteses e fecha parênteses, aspas duplas, colocar o nome de Player, que é o nome do grupo do Player, beleza? aqui a gente coloca os dois pontos para abrir a linha de comando do if, o bloco de comando do if. assim como na função aqui que a gente abre o bloco de comando da função e fecha com o pass, se eu quiser fechar esse bloco de comando aqui nesse if, basta a gente botar um pass também, beleza? se vocês quiserem... ah, eu quero um retorno direto e reto, por exemplo, aí é só botar um peça. Bom, agora aqui é o seguinte, ó, eu vou saber e vou perguntar novamente, se o corpo que entrou é um corpo vazio, ou seja, se não é o Player que entrou ali, eu nem quero saber de colisão, então, beleza? então, se igual se o Player for igual igual a NULL, dois pontos, eu simplesmente termino aqui o meu código. Aqui embaixo, aqui, a gente vai dizer o seguinte, ó, se se o corpo opa se o corpo o Player tiver se o corpo que colidiu com essa área tiver uma função chamada peguei underline chave então o que eu quero que faça, eu quero que ele reconheça ele reconheça eu quero que o meu item armazene o nome desse dessa chave que está no cenário, beleza? eu quero que o meu item reconheça o nome dessa chave que está no cenário e armazene dentro dessa variável item então a gente diz o seguinte, ó item vai receber o nome item quando a gente declara uma variável aqui na codangine var item sem especificar um tipo para ela essa variável que ela se torna uma variável temporária na memória logo essa variável que ela tem por padrão o comportamento da mesma pasta temp por exemplo do do windows beleza? que só vai armazenar a a instalação do programa mas depois de instalado as informações que vão ser lida vai ser tudo excluída beleza? aqui já não aqui eu já estou definindo um valor para essa variável item beleza? bom agora que eu já sei o nome desse item que está ali no cenário eu vou simplesmente dizer o seguinte olha retorna para esse corpo que colidiu com essa área retorna para essa mesma função na qual existe dentro do player que eu estou comparando com o player então essa função tem que existir lá no player para ser verdadeiro tudo isso aqui beleza? underline chave abre parênteses fecha parênteses o que eu quero que retorne para o player dentro dessa função que existe lá já no player beleza? eu quero que retorne o item que ele encontrou quando entrou dentro dessa área beleza? aqui vai ficar assim fechou a função aqui beleza? agora aqui embaixo aqui ó se eu sair dessa área se eu sair dessa área eu não consigo ver nenhum item certo? se eu não vejo nenhum item não tem porque eu ter um item fictício logo a minha variável item vai ser uma variável vazia ou seja ela vai receber nu beleza? pode ser nu ou pode ser aspas aspas duplas beleza? porque aspas duplas significa que é uma string vazia o nu significa que é um espaço na memória dessa variável que vai estar vazio bom aí tá se eu sair dessa área meu item vai ficar vazio porque eu não vou reconhecer nenhum item só que lá dentro do nosso player onde tá a função na qual a gente tá passando aqui por parâmetro o valor do item lá ainda vai tá com o item porque eu só verifiquei quando eu entrei beleza? agora eu preciso informar novamente que quando eu sair aqui eu não encontrei mais nenhum item então basta a gente pegar essa essa partezinha aqui do corpo e a função que existe lá no player beleza? até passando para o parâmetro e passar novamente essa função com esse parâmetro certo? bom feito isso agora a gente vai lá para o nosso player ctrl s para salvar aqui bom eu vou vir aqui na cena 01 e vamos vir aqui cadê player 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 aqui vamos vir aqui no nosso player tá? eu vou abrir aqui o player e vou abrir o script do player beleza? bom aqui a gente vai precisar declarar algumas variáveis tá? nesse caso aqui eu já deixei preparado já para adiantar as coisas beleza? então a gente vai precisar de uma variável que vai ter acesso a todo o script aqui nosso sempre quando uma variável for fora de uma função aqui na Godot automaticamente ela se torna uma variável meio que global aqui dentro desse script e toda toda função aqui vai ter acesso a essa palavra ou a essa variável aqui chamada item beleza? então eu vou comentar aqui então a gente vai precisar principalmente desses dois aqui a gente vai precisar criar o var item o var lista de itens que é um array nesse caso aqui eu fiz com um array simples porque eu só estou demonstrando tá mas quando for fazer um um inventário completo creio eu que tenha que ser com array procurar uma forma de fazer com array list ou uma forma de fazer array composto aqui dentro da Godot beleza? eu não estou muito bem lembrado de como faz isso beleza? bom declarado as variáveis aqui agora a gente vai lá embaixo criar aquela função que a gente criou lá no script da chave que é a seguinte função é função opa chamar aqui funk a função peguei underline chave o que que a gente vai estar passando aqui de parâmetro para essa chave que automaticamente está vindo quando eu colhido quando eu colhido lá na área da chave a área da chave detecta meu player e retorna para esse meu player a mesma função com um parâmetro o parâmetro do nome do item então aqui a gente precisa criar um parâmetro que vai armazenar o nome da chave aqui pode ser qualquer nome tá eu vou dizer o seguinte ó que o nome desse parâmetro vai se chamar objeto item beleza vou dar um dois pontos aqui aqui embaixo eu vou dar um peço para dizer que terminei o bloco de comando aqui da função e aqui vai ser o ó eu vou dizer então que o meu item que eu criei aqui em cima lembrando que se a gente criar a variável fora das funções ela se torna uma variável global aqui no script onde todas as funções dentro de cada função a gente consegue acessar essa variável se a gente por exemplo criar uma variável aqui dentro da função ela vai ser uma variável local a gente não vai conseguir acessar fora ou em outra função beleza se a variável for local bom então voltando lá para a nossa função aqui eu vou dizer o seguinte eu vou dizer que esse meu item que eu criei lá em cima aqui no player vai receber esse objeto aqui por parâmetro que está vindo da detecção da colisão quando eu entro na área da chave eu pego o nome trago o nome aqui e agora vou estar dizendo que esse nome vai pertencer a essa variável que eu criei lá em cima beleza objeto item para testar isso aqui ver se está funcionando eu vou botar um print é bom a gente ir testando assim item beleza aqui vai dizer o nome do item se se a gente informou claro se a gente colocou o nome na variável lá no script aqui da chave também vai que eu me lembrei aqui a gente vai ter a função eu estou pegando o parâmetro aqui o nome do item coisa e tal então eu vou sair aqui da tela cheia vou vir aqui no item e eu vou dizer que esse item aqui ele vai se chamar chave espaço mestra beleza vai se chamar chave mestra aí agora aqui deixa eu ver eu não quero que apareça a informaçãozinha aqui da oi chave por enquanto beleza bom aqui dentro da nossa cena 01 então a gente vai vai ter o nosso a nossa cena filha e já vai aparecer aqui pra gente a chave mestra eu vou dar um play aqui só pra testar beleza pra ver se está aparecendo no nosso código de debug vou passar aqui pro lado e fim de olho aqui ó vamos lá tô aqui com o nosso player não tô equipado ali ó quando eu entrar na área de colisão ali tem que informar chave mestra beleza ó tá me dizendo que essa aqui eu tô na área da chave mestra se eu sair percebam que ficou nu significa que eu não tô mais reconhecendo a área e que a minha variável da chave tá vazia e abriu espaço pra detectar uma nova chave se eu voltar novamente eu vou detectar a chave mestra a minha variável item ela vai reconhecer esse nome chave mestra quando eu sair da área da chave mestra então eu apaguei o nome chave mestra da variável na qual tava armazenando esse nome ou seja do item e abri espaço pra adicionar um novo item que tiver no cenário por exemplo beleza é mais ou menos assim essa lógica tá aqui eu tô fazendo de forma direta unitária se a gente for pegar mais de um objeto aqui vai dar vai dar pau porque eu não tô fazendo com array beleza o array no qual eu vou mostrar pra vocês vai ser o caminho no qual vocês vão pesquisar pra vocês né pra fazer o inventário de vocês beleza porque cada um tem um tipo de inventário de fazer uns gostam de clicar em cima outros gostam apenas de pegar os objetos e coisa e tal passar por cima pegar direto outros gostam de apertar uma tecla então tem vários vários modos de fazer beleza mas principal aqui ele tá reconhecendo o nome da chave beleza é isso que eu queria agora eu vou fazer com que quando eu entrar nessa área da chave ele mostre essa mensagem aqui pra gente beleza eu vou deixar ela apagada e eu vou vir aqui no script da chave e vou dizer o seguinte ó se eu tiver deixa eu ver se eu tiver dentro se o meu player entrar dentro da área da chave então eu quero acessar esse nó o ai chave então pra acessar o nó aqui dentro da nossa cena a gente tem que pressionar o cifrão pressionando o cifrão ele vai abrir aqui as opções dos nós que existe aqui na nossa cena e aqui eu vou selecionar o ai chave ponto eu não sei se é enable ou show então eu vou procurar show é show nesse caso tem uns casos que é enable de habilitar e disable de desabilitar nesse caso aqui é show beleza bom quando o meu player entrar então na área ele vai mostrar pra minha mensagem quando eu sair da área ele vai deixar de mostrar essa mensagem pra ocultar alguma coisa na tela a gente usa o hide a função hide beleza bom vou executar aqui novamente no f11 vamos testar agora beleza eu vou entrar na área de colisão aqui da nossa chave ó pressione a tecla e isso aí sumiu entrei de novo pressione a tecla e beleza tá funcionando a casca da nossa programação tá funcionando beleza bom agora voltando deixa eu ver deixa eu ver aqui voltando lá no player aqui no nosso player eu vou maximizar aqui vou vir aqui a gente vai precisar pegar e e escolher uma tecla pra gente dizer que vai ser uma tecla de interação beleza no meu caso aqui deixa eu ver eu vou eu vou estar botando aqui dentro aqui lá do process tá pode ser pode ser em uma função separada com o parâmetro delta passando tipo aqui assim ó pode ser aqui dentro da entrada beleza mas nesse caso pra ficar mais visível pra vocês eu vou botar aqui embaixo do da função do underline process que fica o tempo inteiro verificando se tem alguma coisa acontecendo se alguma informação tá entrando por segundo no jogo beleza bom pra adicionar uma uma nova tecla a gente vem aqui no projeto configurações do projeto mapa de entrada a gente digita o nome aqui de uma de uma tecla por exemplo eu quero criar uma tecla movimenta eu boto movimento aqui adicionar e vai aparecer aqui pra mim no meu caso eu escolhi eu botei o nome de tecla underline e esse nome ele vai ser responsável pela tecla e do meu teclado a tecla e do meu teclado foi a tecla que eu escolhi pra pegar item beleza lembrando lembrando que aqui no mais aqui a gente tem tecla do teclado joystick o eixo né da cima pra baixo do joystick e o botão do mouse beleza feito isso agora aqui a gente vai precisar o seguinte ó se a gente clicar com com o se a gente apertar a tecla e que é responsável por pegar o item eu não quero que em qualquer parte do meu cenário eu consiga clicar eu consiga apertar a tecla e e pegar o meu item porque isso tá errado eu quero poder pressionar o e só se o meu item for reconhecido pelo meu player beleza ou seja quando eu tiver dentro da área do item pra isso então a gente já tem a variável que reconhece o que tá vindo lá do script da chave da área que tá aqui embaixo a gente criou uma variável lá em cima lá chamada item e a gente tá pegando pro parâmetro que tá vindo lá da chave o nome do objeto do item que tá lá no caso chave meta tá mais nesse item beleza se a gente já sabe já o item que tá que o nosso player tá enxergando aí fica mais fácil a situação agora eu vou dizer o seguinte ó se o meu item for diferente de nu ou seja se o meu item for real se eu puder pegar esse item ou seja se aparecer aquela mensagem pra mim somente aí é que eu posso dizer pra Godangine que eu desejo pegar aquele item apertando uma tecla se eu desejo alguma coisa a gente sabe que se então é o if então se eu desejo fazer alguma coisa eu tenho que colocar se que é o if input ponto is action underline just pressed que se eu apertei uma tecla que tecla é essa? aspas duplas tecla e se eu pressionei então a tecla e do meu teclado dois pontos aqui a gente abre o bloco da condição if beleza então o que eu quero fazer é o seguinte ó eu quero pegar e adicionar na minha lista de itens se eu apertar tecla e e se eu tiver lá dentro da área do meu item então eu vou dizer que a lista a lista de itens ela é um array então eu vou dizer que ela vai receber agora o meu item um item no qual vai estar ali nesse caso nesse caso esse item é um item fixo ele não está de forma dinâmica aqui ele está estático para tornar de forma dinâmica eu tenho que acrescentar um while ou um for beleza além de pensar um pouco mais longe e fazer um array também ser um array dinâmico mas aqui para fins de de saber o caminho certo o caminho no qual a gente pode fazer alguma coisa que vai se relacionar a um inventário simplesinho pra caramba aqui já está dando essa direção beleza bom então eu vou adicionar a essa lista de itens o meu item beleza depois aqui embaixo o que eu quero fazer eu vou mostrar o que aconteceu com esse meu item então vou informar dentro de aspas duplas eu vou informar que eu peguei o item que item pra concatenar pra gente adicionar uma variável aqui de valor a gente pode estar usando vírgula tá o separador de vírgula aí aqui a gente bota o nome da variável na qual a gente quer pegar o valor e eu vou dizer que é o índice índice itens esse índice itens que eu criei lá em cima lá também eu já criei eu já criei aqui pensando em fazer um for e fazer ele de forma dinâmica pra que não me importa qual tipo de itens tiver no meu cenário espalhado assim assim que eu detectar colisão né como eu play apertar a tecla e eu quero fazer ele ser adicionado no meu inventário beleza só que esse meu inventário aqui ele é muito simples é só pra dar um norte pra vocês mesmo de como a gente pode fazer isso beleza bom aqui então vai informar pra gente que a gente pegou a gente pegou o item a gente pode estar dizendo também através do da label aquela que a gente pegou o item beleza fica a critério de vocês só que pra isso aí a gente vai ter que talvez passar pro parâmetro pra função aqui embaixo aqui daquele nó alguma coisa assim ou então fazer dessa forma aqui agora porque se eu peguei o item eu não quero que esse item exista ainda no cenário eu quero fazer com que ele se delete então eu posso estar fazendo isso aqui get underline node dois pontos barra root ou seja eu vou lá na raiz no topo do topo da minha da minha cena 01 beleza agora aqui eu digo dentro da minha cena 01 se tivesse outras cenas aqui seria a cena 02 3 ou menu beleza e a partir dessa dessa nomenclatura vem a hierarquia junto com ela então aqui eu vou estar informando o 01 que é esse nó aqui principal dentro desse nó da cena 01 eu vou ter uma variedade de cenas aqui dentro no qual usando o barra root eu vou poder ter acesso agora a tudo isso aqui mesmo não fazendo um script global para ter acesso ao resto então isso facilita bastante a nossa vida beleza aqui na godangine voltando aqui para o nosso player então a gente vai acessar aqui a nossa cena 01 e a gente vai estar acessando então o nosso nó que está aqui embaixo da cena 01 a gente vai estar acessando dentro da cena 01 a nossa chave se a gente vai estar reconhecendo no script lá do player essa cena chave a gente vai reconhecer tudo que tem dentro dela também ou seja a gente vai reconhecer a área chave a luz a a a uai aqui a nossa chave beleza bom voltando para o script aqui vou maximizar só que aqui eu não quero reconhecer nada eu só quero excluir aquele objeto que está lá dentro da minha cena 01 quando eu quero excluir alguma coisa então a gente usa o key q free para excluir da cena tudo alguma coisa que está dentro da cena 01 nesse caso eu estou dizendo a chave a cena chave beleza bom agora aqui já está funcionando beleza mas eu preciso ainda fazer uma uma validação de teste mais elaborada na qual é praticamente o contrário disso aqui tá então vai ser assim ó se o meu item for em branco se eu não tiver item nenhum dois pontos e se mesmo assim eu pressionar a tecla E isso aqui é para evitar erro tá dependendo a gente exclui lá um objeto e esse objeto ainda tem lá ainda tem a área por exemplo separada do nosso objeto né a gente exclui o objeto que tinha o nome então aqui ele está pegando a relação por nome e adicionando na nossa lista nesse caso aqui ele já não vai ter mais o nome do item então não tem porque ele reconhecer alguma coisa então isso aqui é mais para evitar erros beleza então se eu não tenho nada para pegar eu vou informar que eu não tenho nada para pegar vou printar na tela também nada para pegar certo bom depois disso é só a gente ver se já está funcionando beleza lembrando que essa forma aqui de pegar item é uma forma totalmente estática tá é uma forma de um valor unitário no qual eu não usei array dinâmico para e nem comparações que envolvam reconhecimento de múltiplos objetos na minha cena bom então eu vou dar um play aqui vamos testar começar vamos lá ah é esqueci aqui ó eu vou desmaximizar aqui eu vou desmaximizar ali também e vamos ficar de olho aqui ó tá na nossa saída do código vou começar se eu não estou reconhecendo nada aqui nenhum item e apertar o e olha a mensagem que ele vai me dar nada para pegar beleza bom eu vou me aproximar agora do item aqui ó vai me informar chave mestra que é o nome desse item eu estou dentro da área então se eu apertar o e eu vou pegar essa chave e ela vai sumir reparem aqui ó peguei o item chave mestra beleza e esse nu é porque o objeto ele foi destruído essa chave beleza bom o que que a gente pode estar fazendo os testes agora tá por exemplo a gente pode estar fazendo o seguinte ó ao invés ao invés do desse item se destruir porque o seguinte ó se esse item ser destruído ele vai acabar com as instâncias que existem no nosso cenário que fazem referência a chave aí inclui chave A chave B chave C normalmente pra evitar esse tipo de situação a gente utiliza também o hide deixa eu ver se tem o hide aqui vamos ver se tem o hide é get children peraí quase difícil bom enfim vocês pegaram a manha né a gente pode estar fazendo com que esse item esse item ele 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 não se destrua a gente pode estar fazendo também com que esse item ele simplesmente se ocult beleza beleza e aí pra isso a gente precisaria entrar dentro da chave provavelmente seja isso eu vou tá pegando esse nome aqui área chave eu quero saber se eu consigo acessar essa área pelo meu player beleza porque daí se a gente conseguir aí fechou todas então eu tô lá na minha área e eu quero deixa eu ver ela não não consegue não consegue de jeito maneiro deixa eu ver vem ferrando bom mais mais pra frente eu vou tá deixa eu voltar aqui como eu tava antes eu vou tá corrigindo isso aqui também tá nada para pegar aí vai ficar mais completo bom mas por hoje era isso aí eu mostrei como fazer o lance da interação utilizando as áreas e os nós e os sinais e item pegando o item beleza ao pressionar a tecla E ou alguma tecla que vocês desejem na quarta feira eu mostrei o sistema de pegar os materiais trabalha com os materiais da mesh acho que tá ficando bem completinho até esses vídeos porque o fps em si já terminou já faz uma cara já faz uma década eu que tô botando mais informação estilo brasil aqui mesmo brasileiro pra poder a gente ter algum recurso né é sempre bom a gente ter recursos extras beleza então é isso aí fiquem em paz aí um bom fim de semana pra todos e fui tchau 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 tchau